É Exclusiva É Exclusiva Mas tem um pouco de menina Intempestiva Seu mundo ela domina Também gosta De ir correr lá pro rastelo E até aposta Que ainda vai ser modelo Será que vai ser Se não se envolver Com muito mais selo Todos sabem que adora Estar nas redes sociais E até explora Sua imagem Por demais Mas o que fazer Se ela nem quer saber Dos conselhos dos pais Com ironia Diz que é bem prendada E que qualquer dia Vai concorrer Vai concorrer ao Big Brother Se o sucesso Finge não entender Nem se interessa Por saber Quando falam do clima Quando falam do clima Vai ter que aprender Vai ter que aprender Como andar de salto alto Com ironia Com ironia Com ironia Diz que não tem sorte Em nada Em nada E rindo Anuncia Que vai ser Que vai estar Que vai estar No Big Brother Foi selecionada S believers Selecionada Tro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro-ro. Big Brother Big Brother Big Brother Se o sucesso te sorrir Não o troques por nada Big Brother Big Brother Big Brother Se o sucesso te sorrir Não o troques por nada Big Brother Big Brother Big Brother Se o sucesso te sorrir Não o troques por nada Não o troques por nada Não o troques por nada Obrigado.